TV Web Cariri, o Cariri Online O Vasco, deixa saudade do tempo que você atuava como jogador? Deixa, deixa, realmente deixa, porque foi uma equipe que eu fui coroado Deus me abençoou muito quando estive no Vasco Então foram quatro anos e meio Então hoje a gente fica muito triste ver o Vasco numa situação dessa na segunda divisão Mas é futebol, é como eu falei ali na entrevista Olha, eu joguei, ganhei dinheiro, mas porém joguei também com a boa camisa E isso é que é importante, o que é amar a camisa? É toda hora estar correndo, não tem tempo ruim, não tem sol, não tem chuva Não tem cansaço, claro que a gente vai cansar, respira, vai de novo Então eu era considerado, com toda humildade, era o carregador de piano O que é carregador de piano? Carregador de piano é que fica ali, vai-te embora Felipe, vai-te embora Pedir Eu mandava os meias aí para me segurar aquela zaga ali junto com o Mauro Gavão e o Ivan E eu fiz, eu graças a Deus fiz muito bem, claro, com toda humildade Então, para um time ser vencedor, ele tem que ter no mínimo 10 jogadores desses 10 jogadores com esse pensamento, correr, correr Hoje o pessoal me cobra, Nasa e o Vasco daquela época Eu digo, rapaz, o Vasco já teve sua época Mas infelizmente, vamos torcer que faça outro time Que eu acho muito difícil, mas vamos torcer Muito obrigado aqui pela sua participação na TV Epucariri É um prazer a TV Epucariri estar recebendo Nasa aqui Com entrevista hoje, nesse jogo maravilhoso Obrigado, eu com toda satisfação estar aqui e dar essa entrevista E obrigado a esse povo bacana